Música Fala pessoal, já vamos começar mandando aquele alô pra galera que já virou tradicional aqui do canal. O primeiro alô vai para o meu amigo David Saldanha, da cidade de Centro Céia, no estado da Bahia. Um forte abraço, amigo. Logo em seguida, mando um alô para o meu amigo Marcelo Almeida, lá da cidade de Acopiara, Ceará. Um forte abraço. E para finalizar, mando um abraço para o meu amigo Adriano Machado, da cidade de Codó, no Maranhão. Se vocês querem que eu mande um alô para vocês, deixem aí nos comentários a sua cidade, seu estado e seu nome. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. José de Souza Ferraz Ou simplesmente José Dedé Nas hostes do cangaço, ficou conhecido como Baliza, possivelmente natural da cidade de Flores, Pernambuco. Irmão do também cangaceiro João Dedé, vulgo criança. Era um dos cabras mais experientes do bando de Sr. Pereira. Corajoso e dotado de grande pontaria, achou que iria receber a chefia do bando quando Sr. Pereira decidiu deixar o cangaço. Porém, para sua surpresa, o bando foi passado para Lampião. Fato esse que o revoltou. Baliza encontrou seu fim no dia 20 de outubro de 1922, na invasão do bando à cidade de Belmonte, Pernambuco, com o intuito de eliminar o coronel Gonzaga. Para sua morte, algumas versões, mas a mais aceitável, é que ele foi morto a mando de Lampião, pois Virgulino notava que ele estava inconformado com a sua chefia, e para evitar qualquer problema futuro, decidiu mandar eliminá-lo. Seu possível gosto teria sido o cangaceiro Antônio Rosa, que o baleou pelas costas. Antônio Rosa Ventura Antônio Rosa Ventura, ou simplesmente Antônio Rosa, também conhecido por Antônio do Gelo. Para uma linha de pesquisadores, era irmão de criação dos irmãos Ferreira. Teria sido deixado por seus pais, que eram retirantes, e assim sido criado pela família Ferreira. Natural de Mata Grande, Alagoas, Antônio Rosa cresceu e logo tomou partido pelas lutas dos irmãos Ferreira. Destemido, corajoso, mas não dada a hierarquia. Em uma de suas andanças com o bando, após matar um homem por motivo banal, num local onde Lampião tinha grandes aliados, esse fato causou grande revolta na população e no próprio Lampião. Para a morte de Antônio Rosa, encontramos várias versões. Porém, a mais aceitável, é que Lampião, mandou Levino Ferreira, executar Antônio Rosa. Esse fato aconteceu dia 8 de julho de 1924. Antônio Augusto Correia Vulgo Meia-Noite, também conhecido como Antônio Bagás. Era natural de Olho d'Água do Casado, em Alagoas. Sem dúvidas, foi um dos maiores cangaceiros que já existiu. Bateu de frente com nomes como Clementino Queller, quando era cangaceiro, com os irmãos Levino e Antônio Ferreira e com o próprio Lampião. Foi morto dia 21 de agosto de 1924, no sítio Tataíra, onde se encontrava com a sua companheira Zumbira. Enfrentou cerca de 80 a 100 homens sozinho. Segurou o fogo por muitas horas e, mesmo assim, conseguiu escapar. Só foi morto horas depois, após ter se ferido e ter sido traído por um morador da região. Este fato se deu na região de Princesa Isabel, na Paraíba. Seu algoz possivelmente teria sido ronco-grosso. Levino Ferreira, vulgo Vassoura, o irmão mais ousado e impossível de Lampião. Nascido em Vila Bela, atual Serra Talhada, Pernambuco, era uma fera. E junto com seus irmãos Virgulino e Antônio, formaram uma trindade perigosíssima que atormentou os sertões. Foi morto na região de Flores, na Baixa do Juá, em Pernambuco. Esse fato se deu em 5 de julho de 1925, mas existem divergências com relação à data. Levino foi o primeiro irmão de Lampião a morrer no mundo do cangás. Manuel Marcelino, ou simplesmente, Bom de Veras. Nasceu na região de Moreilândia, Pernambuco, na divisa com o Ceará. Era o irmão dos também cangaceiros João XXII e Lua Branca. Impressionou Lampião com a sua coragem, sempre atento, ágil e perigoso. Morreu no dia 24 de dezembro de 1926, no sítio Minador, provavelmente com fogo amigo. Antônio Ferreira, vulgo Esperança. Nascido em Vila Bela, atual Serra Talhada, Pernambuco, é do irmão mais velho de Lampião. E sem dúvida, o mais frio e implacável de todos os irmãos Ferreira. Não obedecia ordens nem do próprio chefe Lampião. Tinha muita moral no bando. Acabou sendo morto entre fins de dezembro de 1926 e o início de janeiro de 1927, na fazenda Poço do Ferro, do coronel Ângelo da Gia, em Pernambuco. Esse fato aconteceu devido a um disparo acidental, provocado pelo também cangaceiro Luiz Pedro. José Leite de Santana, ou simplesmente Jararaca, fez parte do exército. Nascido em Buíque, Pernambuco, sem dúvida foi um dos maiores cangaceiros que já existiu. Participou de diversos combates, sempre com muito destaque. Perdeu sua vida na invasão mal sucedida à cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Após ser ferido, detido, acabou sendo morto covardemente pela polícia. Dizem que o enterraram vivo. Este fato se deu em 19 de junho de 1927. Sabino Gomes Góes, ou simplesmente Sabino das Abóboras, seria filho bastardo do coronel Marçal, com relação a seu local de nascimento e divergência. Para uns, era paraibano. Para outros, teria nascido na divisa com a Paraíba, em Serra Talhada, Pernambuco. Sempre se destacou por sua coragem, crueldade e liderança. Foi guarda-costas de Marcolino de Nice. Formou grande amizade com Lampião e impuseram o terror pelos sertões nordestinos. Segundo Lampião, Antônio Ferreira, seu irmão, e Sabino, seriam seus substitutos em caso de sua morte. Foi morto em 28 de março de 1928, nas terras da Fazenda Pistar, em Porteira, no Ceará. Antônio Juvenal da Silva, ou simplesmente Mergulhão. Experiente e perigoso cangaceiro que foi do bando de Lampião. Nasceu na região do Pajeú, em Pernambuco. Foi um dos cinco cangaceiros que atravessou São Francisco em direção a Terras Baiana com Lampião, sendo também o primeiro a ser morto nas Terras Baiana. Esse fato se deu em 7 de janeiro de 1929, no Arraial das Abóboras, atual Juazeiro, Bahia. Antônio Ribeiro Aleixo da Silva, seria o possível nome de Antônio de Ingraça. Teria nascido entre Macururé e Chorrochó, na Bahia. Era o líder do clã dos Ingrácias. Foi um dos cangaceiros mais perigosos que existiu no mundo do cangace. Se desentendeu com Lampião, após o mesmo mandar executar, seu sobrinho, o cangaceiro Sabiá, que havia violentado uma jovem. A morte de Antônio de Ingraça é cheia de mistérios. Mas a versão mais conhecida é que em uma festa, regada a bebidas e danças, ele se desentendeu com o irmão, Cirilo de Ingraça, e esse teria o matado. Esse fato se deu na Fazenda Retiro, na região de Varso da Ema, na Bahia, em junho de 1931. Hortêncio Gomes da Costa, ou simplesmente Arvoredo, nasceu na região do Salgado do Melão, na Bahia. Para uma linha de pesquisadores, ele teria sido um eunuco, pois teria sido capado pela volante. Porém, não podemos afirmar isso. Cruel ao extremo e impiedoso, junto com Calais, aterrorizou a Bahia. Encontrou seu fim em 26 de maio de 1934, na serra próxima à estação ferroviária da Barrinha, conhecida como Angico. Seus agoses foram dois civis. Cirilo Aleixo Ribeiro da Silva, ou simplesmente Cirilo de Ingraça, outro nome de forte expressão no clã dos Ingraça, assumiu o bando após supostamente ter matado seu irmão, Antônio de Ingraça. Este baiano era muito amigo de Curisco, e um cabra extremamente valente, tinha como companheira nas ossas do cangás, a cangaceira Moça. Foi morto no dia 5 de agosto de 1935, no sítio Buenos Aires, no município de Mata Grande, Alagoas, por civis e pelo subdelegado Agripino Feitosa. José Aleixo Ribeiro da Silva, vulgo sebaiano, nascido em 1900, entre a região de Pacururé e Chorrochó, na Bahia. Foi um dos cangaceiros mais afamados que já existiu. Sua fortuna era comparada a de Lampião. Este cangaceiro, zé baiano, era o agiota, extremamente cruel e impiedoso. Ficou conhecido por matar sua companheira Lídia e foi pega em adultério. Também conhecido por ferrar mulheres com ferro quente no rosto, além de ser um chefe de subgrupo de Lampião. Foi morto no dia 7 de junho de 1936, junto com seus companheiros, Demudado, Chico Peste e Acelino. Seus avós foi seu coiteiro, Antônio de Chiquinho, com amigos, na região do Alagadiço, município de Freipau, Sergipe. Santílio Barros Santílio Barros Esse baiano era índio da tribo Pancararé e até hoje é considerado por muitos dos pesquisadores como o cangaceiro mais cruel que já existiu. As atrocidades de gato não deixavam do lado nem seus parentes. Teria matado sete de sua família. Até sua mãe, ele ameaçou de morte. Nas hostes do cangaceiro, teve como companheira suas primas, Antônia e Inacinha. E encontrou seu filho pela segunda. Ao ser capturada, ele pensou que ela estava em Piranhas. E invadiu a cidade para tentar resgatá-la. Mas acabou sendo morto. Esse fato se deu no dia 28 de setembro de 1936. Seu algoz mais provável foi Chiquinho Rodrigues. Virgínio Fortunato, vulgo moderno. Nasceu em 1903 na cidade de Florânia, no Rio Grande do Norte. Apesar que alguns dizem que foi em Alexandria. Ele foi casado com a irmã de Lampião, Angélica Ferreira. Após a morte prematura de Angélica e com as perseguições da polícia, entrou para o cangaceiro e rapidamente ganhou destaque. Era o capador do grupo. Rapidamente se tornou chefe de subgrupo de Lampião. Nas ruas do cangace, teve como companheira a bela Durvinha. Perdeu sua vida no dia 20 de outubro de 1936, na região de Sertânia, que visa com a Paraíba. Morto por uma força pernambucana. Mariano Laurindo Granja, ou simplesmente Mariano, nascido em Afogados da Engazeira, Pernambuco. Era experiente cangaceiro do bando de Lampião, um grande amigo do chefe. Nas ossos do cangás, teve como companheira as cangaceiras Otilha e, logo depois, Rosinha. Mariano foi morto junto com os companheiros Pai Velho e Pavão, na região do Cangaleixo, em Porto da Folha, atual Poço Redondo, pela volante do tenente Zé Rufino. Esse fato se deu em 25 de outubro de 1936. E assim, tombava mais um chefe de subgrupo de Lampião. Manuel Moreno, ou simplesmente Mané Moreno, baiano, possivelmente da região entre Chorrochó e Macururé. Esse cangaceiro era extremamente cruel, da família dos Ingraças. Teve como companheira nas ossos do cangás, Lili, e logo depois, a cangaceira Áurea. Foi morto no dia 24 de junho de 1937, onde participava de um forró junino. Foram mortos junto com ele, sua companheira Áurea e o cabra de Vugo Cravo Roxo. Se bem que existe divergência se morreu Cravo Roxo ou Gorgulho. Seus algozes, a volante do Nazareno Odilon Flo. Pedro Silvino do Nascimento, Vugo Calais. Nascido, possivelmente, em Macururé, na Bahia. Era conhecido como o cabra que se invultava em meio aos combates. Cabra de reza forte, perigoso. Apesar de bem jovem, era extremamente cruel. Ficou conhecido por ser um cangaceiro solitário e assim morreu. Sozinho, no dia 22 de dezembro de 1937. Para quem o matou, gera divergências. Uns dizem que foi Teófilo Pires e outros João Crisipa. Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Nascido em 4 de junho de 1898, em Vila Bela, atual Serra Talhada, Pernambuco. Sem dúvida alguma, foi o maior cangaceiro de todos os tempos. Tendo liderado e chefiado por mais de 20 anos todo tipo de gente no mundo hostil do cangaceiro. Teve como companheira a baiana Maria Bonita. Encontrou seu fim em 28 de julho de 1938, na Grota do Angico, em Sergipe. Luiz Pedro Siqueira, ou simplesmente Luiz Pedro. O Luiz Pedro do Retiro. Nascido na região de Triunfo, Pernambuco. Entrou para o bando em 1924. Logo, ganhou o grande destaque. E rapidamente, a confiança do chefe Lampião. Porém, entre fins de 1926 e início de 1927, se envolveu num caso terrível. Sem querer, matou com um disparo acidental o irmão de Lampião, Antônio Ferreira. Porém, devido a sua grande moral e confiança, Lampião acabou perdoando. E ele teria jurado morrer ao lado de Lampião, ficando no lugar de Antônio Ferreira. Nas ossos do cangás, teve como companheira a cangaceira Neném do Ouro. Encontrou seu fim em 28 de julho de 1938, na Grota do Angico. Teria rompido o cerco, mas voltou. Alguns dizem que para morrer ao lado de Lampião e cumprir sua promessa, já outros que teria voltado pelo ouro. Bernardino Rocha, ou simplesmente Canário, nasceu em Poço Redondo, Sergipe. Era companheiro da cangaceira Adília. Cruel e perigoso, foi morto no pós-Angico. Em 6 de setembro de 1938, por seu companheiro de armas, o também cangaceiro Penedinho. Este queria se entregar, e para isso, matou o canário, levou sua cabeça e se entregou às autoridades, em busca da tal anistia. Francelino José Nunes, ou simplesmente português, era da região do atual Paulo Afonso, Bahia. Apesar de ter a fama de ser um cangaceiro covarde, foi um dos cangaceiros mais experientes do bando de Lampião, e se tornou chefe de subgrupo. No cangás, teve três companheiras, Noca, Cristina e Quitéria. No período das entregas, se entregou, e ajudou a polícia a capturar os antigos companheiros. Morto no dia 13 de fevereiro de 1939, na cadeia de Santana do Ipanema. A polícia permitiu que um jovem menor de idade, entrasse na cadeia, efetuasse disparos em português que estava no pátio. Há tempos atrás, português havia matado o pai do jovem. Cristino Gomes da Silva Cleto, ou simplesmente Curisco. Curisco possivelmente era nascido em Mata Grande, Alagoas, mas existem divergências com relação ao local de nascimento. Nas hostes do cangás, também ganhou o apelido de Diabo Loiro. Ele teria participado também do exército, sabia ler e escrever. Teve como companheira a jovem Dadá. Rapidamente ganhou o grande destaque, se tornando o chefe de subgrupo de Lampião, e um dos cangaceiros mais afamados de todos os tempos. Se destaca o trucidamento do ex-delegado Herculano Borges, e no pós-Angico, para vingar a morte de Lampião, Maria Bonita e mais nove cangaceiros, a chacina da Fazenda Patos. Junto com Labareda, o Ângelo Roque, foram os cangaceiros que manteram resistência. Porém, em 5 de maio de 1940, Curisco seria morto. Ele estava tentando fugir, junto com Dadá, a paisana. Quem o eliminou foi a volante do tenente Zé Rufino. Na época, Curisco estava quase totalmente inválido dos braços. Esse fato se deu na Fazenda Pacheco, em Barra do Mendes, na Bahia. Para muitos, Curisco foi o segundo maior cangaceiro da era Lampiônica. Manuel Pereira de Azevedo, vulgo Juriti, natural da região do Salgado do Melão, na Bahia. Era extremamente cruel. No mundo do cangace, teve como companheira a jovem Maria, a Maria de Juriti. Sobreviveu ao Angico, se entregou. Após ser liberado, trabalhou por algum tempo, em Salvador, na capital. Depois de ser demitido, decidiu voltar para o sertão. Foi capturado de forma ilegal pelo Sargento de Luz. Juriti, amarrado, foi conduzido e jogado numa fogueira. Ali, ele queimou até morrer. Os baianos Balão, Pancada e Zé Sereno, além dos pernambucanos, Ângelo Roque, o Labareda e Moreno, sobreviveram ao cangaceiro. Desses, de fato, apenas Ângelo Roque, Moreno e Zé Sereno foram chefes de subgrupo. Porém, o único que sobreviveu ao cangaceiro, e foi chefe de subgrupo, desde a criação destes, foi Ângelo Roque, o Labareda. Moreno e Zé Sereno, de fato, foram chefes de subgrupo, mas assumiram os bandos após a morte dos antigos chefes. Todos os cinco morreram idosos e regenerados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto